Aqui mesmo, já vim preparada pra ir no cinema, o que que nós vamos assistir? Mataiar Campos, vários. Gente, cá sou eu novamente, neste lugar, nesta penteadeira, de fundo, com toda essa bagunça, eu juro que um dia, ó, como aquele tanto de caixa que tem ali atrás, mas por enquanto tá difícil. Gente, segundo o Bruno, esse daqui é o meu um de frente. Bom dia, Domingão, tudo bem? Bem, hoje a gente acorda bem tarde, eu acordei já era 11 da manhã, porque eu não sou obrigada a acordar cedo domingo. E agora eu vou fazer minha limpeza de pele, como eu sempre faço, e aí hoje eu tô com tempo, então enquanto o Bruno tá lá embaixo, jogando play, eu vim me arrumar pra gente sair. Eu quero comer pastel, tô com muita vontade de almoçar pastel na praia, tem um pastel muito gostoso aqui, e a gente vai pra lá. E aí, enfim, trouxe vocês aqui pra ficar batendo papo comigo e tal, e tal, então, olha só, até vou mostrar pra vocês, eu adoro esse negócio de pegar algodão, ele é da Kamikato, se eu não me engano. E aí você tira o algodão por aqui, ó, é muito prático, muito bonitinho, além de deixar um charme todo bonitinho na penteadeira. E já vou começar a falar com vocês e tudo, e mostrar os produtos, e é isso, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Gente, olha só, eu tava pensando em meio que organizar um pouco isso aqui, e gravar o vlog da penteadeira pra vocês, o que vocês acham? Vocês querem ver? Tem muita coisa, olha só. E aí eu posso mostrar pra vocês, não sei se vocês querem ver, tipo, produto por produto, ou só mostrar as gavetas, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês querem ver, porque essa parte aqui é só de cuidado com a pele, e aí essa parte aqui é só de maquiagem, ó. Então aqui, ó, tem base, pó, muitas coisas, eu tenho que dar uma organizada. Mas eu quero saber se vocês querem separar do produto de beleza e depois maquiagem, enfim, me digam aí o que vocês querem, tá bom? Enquanto isso, a gente vai começar com os produtinhos. Voltando aqui pra esse ângulo, eu vou usar alguns produtinhos, são cinco produtos na limpeza e no cuidado com a pele de agora, e eu tento sempre intercalar, tanto pra usar, quanto pra mostrar aqui pra vocês. Eu sei que eu tô devendo vídeo de produtos de farmácia baratinhos, vou fazer pra vocês, prometo. Eu vou começar com essa água micelar da Nivea, que ela é solução de limpeza 6 em 1 para todos os tipos de pele. Ela limpa, demaquila, purifica, refresca, suaviza e hidrata e acalma a pele. Então é 7 em 1, né? É muito, muito bom esse produto, é a água micelar, então eu vou usar ela primeiro de tudo. Já coloquei uma tiarinha aqui pra prender o cabelo, e agora eu vou usar o tônico. E um que eu gosto demais, eu acho que eu já indiquei ele aqui pra vocês em outro vlog, não tenho certeza, mas é esse tônico aqui da Relax, ele é um tônico facial adstringente, e é dessa marca Relax Saboaria, já mostrei que eu recebi ele pra vocês também aqui no canal, então os ingredientes dele é álcool de cereais, H2O, extrato de hibiscos, e ele não tem perfume. E eu gosto muito porque é uma marca que é completamente, tipo, orgânica, ela não possui nenhum tipo de origem animal, então eu gosto demais de marcas assim, e aí você espirra aqui, ó, fica vermelhinho. E é muito gostoso de passar, não arde a pele, é muito, muito bom, porque você sente refrescar de verdade. Agora, gente, pra área dos olhos, que sempre é a área mais escura, olha só, tá vendo como aqui é bem mais escuro? Minha pele até que é bem clarinha, eu sou branca pra caramba, mas a minha olheira sempre... Aí eu tenho, gente, esse produtinho aqui, que é o Caffeine Solution 5% da The Ordinary, também já mostrei ele aqui pra vocês, porque eu também não tenho um milhão de produtos pra cada rotina ficar usando um diferente, né? Mas, gente, eu gosto muito dele, aí você pega assim no conta-gotas, ó, Ele é tipo um óleo, sabe? E aí eu sempre pingo aqui embaixo, e aqui embaixo. Porque ele é só pra área dos olhos. Então, ó, eu massageio bem. Prontinho, a área dos olhos já foi. E agora eu vou usar, gente, esse sérum de ácido hialurônico, que é o sérum do porquinho. Eu tenho três diferentes, todos do Elisaveca, que é esse do porquinho. Mas hoje eu vou usar o de ácido hialurônico. Eu até ia passar a vitamina C, só que tá muito calor. E vitamina C, eu sinto que deixa a minha pele meio melecada, sabe? Como eu falei pra vocês, nunca esqueçam de passar no pescoço. Então, aí a vitamina C, eu acho que ela deixa a minha pele muito, muito grudenta, gente. Aí eu decidi passar só o sérum mesmo e não passar a vitamina C. Nossa, eu passei bastante, tá bem líquido, não sei se dá pra ver. Mas tá bem, bem líquido. Eu vou esperar um pouquinho pra secar isso aqui e já volto. Decidi falar pra vocês que tanto esses produtos da The Ordinary aqui, quanto esses produtos da Elisaveca, eles não são produtos que vendem no Brasil. Então, mas tem pra comprar. O que eu quero dizer? Vocês não vão encontrar em lojas, em farmácias, em coisas assim, porque eles não são produtos brasileiros. Mas existem perfis como o da Skincare Japão Shop, que me mandou esse produto. Como o da Belly Vitrine, que me mandou outros produtos da Elisaveca. Então, nesses perfis, assim, de Instagrams que compram produtos de fora e vendem no Brasil, aí vocês conseguem comprar. Prontinho, já secou. Esse sérum, ele deixa assim, ó, uma melequinha. Ele fica um pouquinho grudentinho no rosto, esse sérum da Elisaveca. Porque ele é mais oleoso. Eu tenho um outro, que é o verde, de Galactomyces, e ele é mais líquido mesmo. Ele é bem água. Esse daqui é mais oleoso. E agora a gente vai pro protetor solar, que eu também tô usando esse daqui. Mas não é o meu favorito. Deixa eu ver se o meu favorito tá aqui. Nem tá aqui pra eu mostrar pra vocês. Nem sei onde tá. Eu acho que deve estar lá no banheiro. Nem sei. O meu favorito é o que a Skincare Japão Shop me mandou, junto com esse porquinho, que é o da Sun Killer, que eu indiquei pra vocês no vlog passado. Aquele é o meu favorito. Mas esse daqui é o da Isdin. E ele tem pra vender em farmácia, hein, coisa assim. Então é mais fácil de encontrar, porque esse daqui tem no Brasil e vocês encontram de boas. E olha só, ele é tão fluidinho que você, ó, passa e pronto. Ele não fica branco, ele não fica melecado. Ele é super leve. Então assim, ele é tão bom quanto aquele da Sun Killer. Só que, inclusive, esse até é mais caro, tá? Por esse daqui, ele é mais caro do que o da Sun Killer. Só que esse você encontra aqui em farmácia ou outro, você tem que pedir de fora. E aí tem que ver o que vale mais a pena. Mas, ó, ele deixa uma pele, assim, super bem hidratada. Tanto que eu nem vou passar hidratante. Primeiro porque minha pele não é uma pele seca, então eu não vou passar hidratante. Porque eu já usei... Esse daqui já é oleoso. Esse daqui já é oleoso. E aí já hidratei também com o protetor. Então não vou passar hidratante. E também tá um calor, gente. Um calor, um calor, um calor. Que vocês não fazem ideia. Então assim, não precisa de hidratante porque senão começa a escorrer, assim, suor, sabe? Então não gosto. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da minha rotina de skincare de manhã aqui. Eu adoro dividir produtos assim com vocês. E eu prometo pra vocês que eu vou fazer o vídeo de produtinhos de farmácia, tá bom? Gente, lembra desse espelho que ficava lá no meu closet? O dono Bruno colocou aqui na sala. E olha só. Esse aqui é meu lookito. Coloquei esse macaquinho aqui. Ele é assim com um acinturadinho de elástico, sabe? Na cintura. Super fechadinho, mas bem fresquinho, assim. Não tem decote nem nada, nem nas costas, ó. E aí que eu peguei essa bolsinha preta, porque depois acho que a gente vai dar um pulo no shopping. E é isso, gente. Vou assim com essa rasteirinha pretinha aqui. E esse é meu lookito pra ir comer pastel na praia. Gente, dá um oi, meu bem. Opa, tudo bom? Beleza? É aqui que tá bom. A gente foi pro água abaixo do nosso plano de comer pastel na praia, que é a segunda vez que isso acontece. Por culpa minha. Mentira, por culpa do sol. Porque a barraquinha de pastel fica assim no tempo. E tá muito, muito, muito calor. Muito calor. Eu falei, amor, não vai rolar a gente comer no sol, debaixo desse shawl do meio-dia. Aí a gente ia ter que vir pro shopping, acho que a gente vai pegar um cineminha. Aí eu falei, vamos comer no shopping? Vamos. É, a gente veio comer no shopping. Inclusive... Porque a barraquinha tá pagando. Ai, galera. Inclusive eu trouxe uma sacolinha de roupa pra ir no cinema. Porque vocês sabem que eu sempre passo frio. E eu conheci o macacão, é certeza que eu vou passar frio. Então eu já trouxe aqui minha do jardim preparada pra ir no cinema. O que nós vamos assistir? Ela vai acampar no cinema. O que nós vamos assistir? Vamos ver pra não ter discussão. O Bruno sempre quer os filmes ruins, eu sempre quero os filmes bons. Aham, bela discussão, hein? Vamos comer, então. Bora, amor. Gente, quase esqueci de gravar pra vocês, já tá na metade do meu lanche. A gente pegou o McDonald's. Esse daqui é aquele lanche com queijinho quali aqui, ó, que eu amo. E o meu bem pegou um Clubhouse, que é o favorito dele, com batatinha, muito ketchup. E nem começou a comer porque ele comeu toda a batata. Eu nunca como a batata, deixo sempre por último, né, gordinho? Sim, beleza. Eu vou continuar comendo meu lanche que tá uma delícia. Gente, já troquei de roupa, já coloquei aqui, ó, minha calça, minha blusinha. Porque certo que eu ia passar frio. E a gente vai assistir o filme da Kéfera. Entrou no cinema em cartaz essa semana e falei, amor, eu quero ir assistir, vamos comigo. Aí ele quer ver um outro filme, aí eu acho que a gente vem um dia dessa semana pra assistir o filme com ele. É sempre assim, a gente nunca dá certo os rostos. Mas aí um acompanha o outro por gentileza mesmo. Né, amor? Vai ver Kéfera comigo? Então vamos lá. Pensa que eu tô aí uma pessoa empolgada. Nossa, tá muito empolgado, né? Amor, é porque eu não tenho a Kéfera aqui. A Kéfera disse que queria ver Kéfera comigo, mas não tem a Kéfera, vai ter que ser você, entendeu? Saudades, Kéfera. Vamos pegar a pipoquinha agora. Acabamos de encher o bucho de McDonald's, vamos pegar a pipoca. O gordo é triste, né? Gente, já voltamos pra casa. Eu gostei do filme da Kéfera, aquele filme bem aguinha com açúcar, assim, sabe? Nada demais, assim, mas legal, gostoso pra ver num domingo à tarde. E agora a gente incorpora a Amélia e vai limpar o quintal, que tá todo sujo. Então eu e o Bruno vamos passar uma água lá no quintal e aí depois quero dar um pulinho na igreja. Então esse vai ser a nossa programação de domingo. Gente, cá estou eu novamente neste lugar, nesta penteadeira de fundo com toda essa bagunça. Eu juro que um dia eu arrumo aquele tanto de caixa que tem ali atrás, mas por enquanto tá difícil. Gente, eu acabei de sair do banho e eu já tô suando aqui, tô suando na sobrancelha. Jesus, é muito triste morar em Vila Velha no verão, porque é muito calor. Tipo, você sai do banho e você já fica toda suada. Toda melequenta. Ui, credo. Então, ó, tô secando a pele pela milésima vez. E eu só vou usar, assim, alguns produtinhos bem rapidinho, porque eu não quero nada elaborado. Eu só vou pra igreja, então, assim, zero make mesmo. Um hidratante facial, esse daqui é o da Nivea. E eu gosto dele porque ele é creme nutritivo, rápida absorção e tal. Então, assim, ele é bem gostosinho. Não é um creme grosso, é um creme bem fininho. Só pra hidratar a pele mesmo. Nossa, eu tô toda melecada, gente. Minha pele tá toda melecada, escorrendo, sabe? E aí, o que eu vou fazer? Gente, eu acho que vai dar ruim. Eu acho que vai dar ruim. Eu pensei em passar a base no rosto. Só que eu suo muito no buço. Não foi me gerar do bigodezinho. E eu acho que vai abrir a base no meu bigodezinho. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou passar só um corretivo aqui embaixo do olho e deu, e vai ser isso mesmo. Já pus a camiseta pra ir pra igreja, mas eu já tô suando. Eu já tô, assim, com as pizza no sovaco. Gente, não tá dando, Vila Velha. Não tá dando. Ó, vou só passar aqui, ó. Porque, pra não ir, assim, de cara limpa e assustar os irmãos tudo. Porque mais que isso não vai dar, não, gente. Ó, já dá uma pequena amenizada. Porque se eu passar essa base no rosto todo, gente, eu acho que vai abrir e vai dar ruim. A gente passa, assim, ó, nas partes do rosto todo. Eu ia dizer, nas partes mais ruins, mas é o rosto todo mesmo. E, ó, passa aqui, show, né? Já dá uma equilibradzinha. Já deu um... Ficou menos pior, né? Bão não ficou, mas ficou menos pior. E aí eu vou passar um pó da Vult, que eu adoro pó pra selar, porque tem que ficar a pele seca nesse calor. Jesus Cristo! Não pode ser Deus que inventou isso, não. Só assim, papapá. Papapapá, papapá, papapá. Quem disse que tinha uma mulher suando embaixo dessa pele? Tá feita a minha pele. Mentira, não tá feita que eu vou passar um... Um blushzinho. Só pra dizer, assim, que eu não... Morri e cansaram de... E esqueceram de enterrar. É, ó, só um... Uma corzinha, gente. Só que eu já vou ajeitar, porque parece... Pela câmera tá muito escuro. Pessoalmente não tá tanto, não. A gente dá uma amenizada. Nossa, eu já tô suando. Acabei de passar o negócio e já tô suando. Cara, é só... Chega, acabou. Já passei make até demais pro meu gosto nesse calor. E aí agora eu vou passar... O negócio da sobrancelha. Que pelo menos a sobrancelha... Talvez não escorra, né, gente? Pô, não duvido nada também. E agora, gente, um rímel. E deu. Deu porque eu só fiz mala e mala a sobrancelha. Um rímelzito. Que mais que isso, gente, não dá. Não tem condição. E diz que fevereiro vai ser pior. Vocês já ouviram essa história? De que fevereiro vai ser o mês mais quente do verão. Aí a gente se abraça e chora, né? Porque misericórdia. E o batom. Pra não dizer que eu... Faltou alguma coisa. Aqui. Pronto. Chega de... Nossa, eu tô escorrendo. Eu tô sentindo escorrer a gotinha do suor nas costas. Gente, eu tô... Acabei de sair do banho. É isso aqui, gente. Essa é a make. Não vou nem secar cabelo. Capaz mesmo que vou tocar secador na minha cara. Nunca na minha vida. Vou assim mesmo. Só vou arrumar esse borrão aqui. E esse aqui. E partiu igreja. Gente, segundo o Bruno, esse daqui é meu look de crente. Minha roupinha de crente. Ele brinca sempre que eu uso saia longa assim, sabe? Saia midi. Mas brincadeiras à parte, essa realmente é a roupinha que eu escolhi pra ir pra igreja. Uma saia. De rodar. Ela tem a parte de cima. Ela tem o crop de igualzinho. Do mesmo tecido. Mas eu acho que vai ficar meio chamativo, né? Então eu vou com essa blusinha aqui branquinha mesmo. Esse colarzinho que eu não tiro mais. Desde que eu comprei. Cabelo molhado mesmo. A make que eu fiz pra vocês. Que ficou assim. Ainda não parei de passar calor. A minha bíblia. Vou mostrar pra vocês que é essa daqui. É a bíblia sagrada do bom dia. Ela é maravilhosa. Muito boa. Grande. Com as letras grandes. Muito, muito legal. E é isso. Então bora pra igreja que logo tá começando o culto. Gente, já estou em casa. E eu juro que eu não vou gravar pra vocês mais produtos. Porque agora eu vou tirar a maquiagem. Já tomei banho, né? Então eu vou tirar a maquiagem. Ai, ai. Mas eu não vou ficar gravando produto por produto pra vocês não. Que vocês nem aguentam mais, né? Mas eu vim dar boa noite pra vocês. Já é... A gente só vai comer alguma coisinha. Assistir uma TV e logo dormir. Porque já é mais de nove horas. E é isso. Subi a escada correndo. Tô ofegando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal. De ativar o sininho das notificações. Não esqueçam que tem vídeo novo aqui no canal. De segunda a sexta-feira. São cinco vídeos por semana. Às onze e meia aqui no canal. Um super beijão. Não deixe de me seguir também lá no Insta. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.